Cara que dói na bunda véi Ah véi, vai tomar no cu Ah não, vai se fuzir Não, não, não Não vai, não Cara Cara, já começa com dor na bunda Padrão, tem Iron É o seguinte, deixa eu fazer um Metalurgic Infuser aqui que já dá pra fazer Acho que dá pra fazer, né Ah não, Prege Redstone, tá A gente vai precisar de duas Redstone, não tem? Não tem, não tem A gente tá muito com Redstone Então agora nosso objetivo é levar com Redstone Mas agora acho que a gente tem que ir mais preparados Porque a gente tá muito Se a gente for lutar com os maus A gente tá fudido Vamo pulverizar, girar um pouco de ferro aqui E Vamo esquentar eles Vamo fazer um peitoral pra cada pelo menos Cara, a gente tava de um machado Machado de ferro, você acha melhor? Ah então É que assim Machado dá mais lento que a espada Só que ele volta mais lento, né É, mas tipo assim Como a gente tá em dois, é só cada um dar uma pancada Troca Pô, não valeu a pena fazer o machado de ferro não, viu Nossa, eu gastei 6 de ferro, mano Por que que não valeu a pena? É 9 de dano, velho, igual machado de pedra Ah, mas ele é mais existente, eu acho Vê o attack speed, vai o attack speed dele É zero ponto, é, é mais rápido Vai Olha a diferença, ó, pega o de pedra e pega o de ferro ao tempo que volta É É real, real, real O de ferro é melhor Tá, foda Tem que pôr mais madeira pro attack speed Madeira é o que não falta, amigo Cê é louco Acabei de pegar mais dois packs dele, né Tá Tá Mostra Tá, 10 ferro acho que já, já deu, já, mano Já deu, mano Deixa eu ver Ô, deixa eu ver se tem café ali Vai, 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 vai Bom, gente, ficou tudo isso Deixa eu dar uma olhada aqui Tá de noite, velho Eu quero fazer um cercado aqui no final E aqui, eu preciso fazer o seguinte, ó A gente vai precisar de borracha esse episódio Então Vou pegar um cachimbo de gente aqui Isso aqui, ó Isso aqui vai fazer que a gente possa Vê se tem um item aqui É Não sei se era crook Agora não lembro, mano Tinha que ser um negócio aqui Tinha que ser um negócio aqui É, não tem É, não tem Cerro e tal Beleza Então é o seguinte Vamos quebrar aqui Será que Será que Vai ser um? Vai ser um Vai ser um Deu dois E uma seplin E uma seplin Tá aí Seplin é bom Bota a seplin aí Deixa crescer Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou cortar essa árvore aqui Porra Vou pegar essa madeira Vou fazer um cercado aqui Já pra gente não ter B.O. Não sei seplin, porra Não sei seplin O que é um cercado aqui A gente não tem problema Quero ver Vai ser Eu acho que você tem uma ladeira Deixa isso aqui Deu uma cercadinha Só para os móveis não encher Só para a gente sair Meu Deus Caralho, desmatei a porra toda aqui É bom que eu deixei aberto aqui Depois eu vou fazer uns negócios aqui Para expandir Deixa só aqui aberto Uma romba ali Isso aqui A gente tem que esquentar A borracha Para que cor essa borracha A gente não vai fazer muita coisa Não vai precisar de bem mais Beleza Eu consegui fazer borracha aqui Cortei uma árvore ali O bagulho ficou louco O que aconteceu Caiu muita madeira Tô falando velho Olha aqui A principal olha o tanto de madeira Que tem Isso aqui Puta porra A gente nunca mais Dá falta de madeira Vou terminar de fazer o chestplate aqui Fechou Tá esquentando Aí o que a gente pode fazer Aí a gente vai fazer o Metalurgic Infuser Para a gente já poder começar a fazer cabo E com esses cabos a gente já dá uma automatizada aqui Entendeu? E o Metalurgic Infuser é a base do mecanismo Sem esse item A gente não faz nada Sem esse item a gente não faz nada Na real Olha o backup automatic Esse mod é bom velho Só agradece velho Pô vamos dormir Vamos dormir Caralho meu Já já meteu o pau aqui em cima Tá decorado Vamos embora Você acordou de um sonho estranho Você rapidamente escreveu isso Você tá vendo essa porra velho Não pareceu pra tudo que tu sonhou não no chat? Não Tu sonhou? Pareceu aqui Meu Deus Eu sonho estranho Você realmente escreveu isso Antes da memória se apagar Tá ligado Antes da memória sumir Caralho Caralho meu Que doideira mano Tô no sonho porra É o homem do sonho? Eu olhei a gente fazer uma bigorna agora Aqui ó Aqui eu vivi no meu sonho estranho Que eu sonhei Eu tive um sonho estranho na última noite No sonho Eu peguei três De uns estranhos cristais E eu tive A Eu tinha pego eles e tava com a mão cheia de redstone Num bowl Usando Um isqueiro Caralho que sumi bizarro Mano Essa porra aí deve ser alguma dica de alguma coisa Véi Tá ligado Tem três páginas Véi Bom Vamos pegar redstone que agora o foco Aí depois a gente vê qual mod é esse e a gente tenta inventar Bora eu vou deixar aqui ó Tá no esbolo aqui O recatamento Meu sonho Bom Tem chats Tem chats Plays Tem Machado Tem tocha Tá pra ir Bora Saca a picareta de ferro não né Tô Tá Ó Tem três caminhos Véi Vamos pelo da ravina Vamos pelo da ravina Não é que é Tô 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 Eu não trouxe madeira Você trouxe Trouxe Por aqui tu quer Faz uma porta e coloca aqui Pronto gente Não tem mais problema Aqui ó Fazer a porta Vai que abrindo a porta não É Seis Entendo Ei Peraí cara Tá com dificuldades Tô Achei Peraí O cara só Craftou a porta Do mine Véi Porra Era do pvp Fez três portas Toma Pronto A porta com estilo Ainda né Bonitinha Bonitinha Deixa eu jogar a rocha aqui Eita porra Caralho Tá tirando A pontada aqui Mata Acende a porra da luz aqui Tem livro de afinidade aquática Que pedra Que porra É bom afinidade aquática Pô pô caralho Afinidade aquática é bom? É Pô capacete Daí tomou mais refogado Tipo tomou mais refogado Mas demora mais Saliado pra se afogar Aí Nice Ô peraí Se isso aqui tá ligando Tem redstone né Caralho Ou 500k aí Véi Caralho 500k aí Não tem como Mano Dois redstone certinho Aí da tocha Peraí Tem mais redstone Nossa OUPER Que isso Mano Nossa velocidade Que O cara O cara Usou de todo Poder Mano Já era Tá ligado Que eu não vou Conseguir pensar Em mais nada Né Fudeu Já era Acabou Não véi Usei tudo Intelirinho Escoxinha Cara Viado Olha tudo Ali Mano Não Não Vai Não 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 Vai Não Assim 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 Vai Vai Calma 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 Foi um Porra Porra Tô Porra Mais um Mais um Mais um Mais um Mano Ele tá com o machado Calma Se ele encostar Pega o capacete Pega o capacete Ele tá usando Só os trapos Filho Tá acabando O capacete Do cara Eu vejo o cérebro dele Olha na minha mão Deixa eu ver Tá porra Caramba Eu vejo o cérebro Vou comer o cérebro dele Ó Ó Aqui ó Esse aqui é o Experiment social Experiment social Vou jogar uns aqui fora Aqui Experiment social Olha aqui Experiment social Vale Como é o cérebro Eu ganhei temporariamente Warp? O que é o Warp? Tá fudido Não Eu ganhei um bônus Porque o medo do cérebro dele Pô Ué Ah é assim Isso é um zumbi então Você não quer me falar É assim mesmo Caralho Tu viu que Tu tipo No teu No teu E aqui Tu tem uma parte Clica no vidrinho Olha ali Como assim vidrinho Ah Isso aqui é pro Galaxy Craft Pra quando a gente For pro espaço Caralho É Filho Eu falei pra você Ali ó Espaço do Estão de Oxidênio Ô Se liga esse pó Aqui A gente tem um capacete Menor ali pra você Ó O capacete Eu vou juntar Esses dois Pão Ah não Não posso Juntar Esses dois Essa calça Aqui é P2 Só uma bigorna Se se junta Não é É Perde encantamento Tem logo Das plantação Aqui É mesmo Mas podia fazer Uma plantação Né Podia Ô Já vou Já vou Já vou Lançar Essas redstone Que tá aqui Também Você quer pegar Silk Touch Pra Na picareta Pra pegar E se spawn Depois Melhor Né Tá bom Tá iluminando A área Vé Vamos Não concordo Nas lâmpadas Porque a gente Pode pegar Tudo bem Que aqui É pouca redstone Não O certo É nós Descer lá E pegar Bastante Vai precisar Aqui ó Escada Tá aqui ó Escada Tá aqui ó Peraí 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 Vou fazer uma Puntezinha pra cá Aqui ó Aqui ó Pronto A gente precisa de Osmia Também Que Osmia Vai precisar A gente tem pouco Cara Esse Czinho Do Optifine Ajuda demais Vé O que? É o mesmo Do Optifine Pra chegar mais de perto Ah sim Mano É bolado Eu acho que é o Osmia De venda Onde? Aqui embaixo Aqui Tô fazendo uma Puntezinha É só que eu não tô te vendo Papo reto Ah Pra tudo Cara É pior que pra mim Pra aí Tá rajada As caquinhas Não É team Or Fuck Não Mas team Também é importante Mano Esses quartos Se for o que eu tô pensando Peraí É um bloco Muito bonito Pra gente fazer construção Shadowbrzinho Valeu por seguir Meu mano Tamo junto É mano Esses quartos Aqui é da hora Pra gente fazer a base True Esse Shadowbrother Meu Shadowbrother Meu Eu dei pelo insto Você é o insto O grabão Isso aí é o homem Esse é o homem Shadowbrother O quão homem ele é? O mais masculino Que ele tem aqui na terra Gente Vou estar indo dormir Vou estar indo dormir Caralho Em que estado você tá Se decida Vai lá filha Vai lá filha vai Até a boa noite Boa noite tá Eu te amo Caralho tá bizarro Tô pegando uns quartos aqui Tô pegando uns quartos aqui Pra já foder tudo Jair Caralho Quartos é tudo mesmo Isso aí Caralho Vai ser bom pra caralho Essa porra Porque mano Quartos é mais Tipo Vocês tá ligado qual que é o quartos do mod Tô ligado Eu vou me jogar nessa água Aí embaixo Acho que vou fazer um mapa Foda-se Vamos Agora tem que achar redstone Mano Aqui ó Que camada a gente tá Nem sei ver a camada mais Caralho Nossa filha é jovem É um macaco Nossa filha não Minha filha Nossa filha Caralho Corre isso aqui Nara chamou Ô peraí Só o homem jogando Passei pra deixar o follow Vou de beijo logo logo Se fizer amanhã o follow Demorou mano Tamo junto hein Véi Amanhã acho que não sei falar não Demorou Próxima live Só colar Vai ter muita live demais Vai ter série inclusive De Mine As séries vai ser de Aldering De Mine Lá no canal do YouTube Vai estar postado lá Editadinha Pro Pro editor né Um desconhecido Aí O homem Me fodi aqui Filha da puta Caralho Passei na pressurplente Tomei uma flechada no olho Receba O Soulslike Que o homem é que gosta Filha Se tu gosta do Soulslike Mano Você é louco O Shadow ele gosta do Soulslike Pra caralho Então ó Tem vídeo Tem detonado de Dark Souls 3 No canal Você é louco não O Shadow ele já Ele já zerou o Dark Souls 3 Já Ele joga pra caralho Mano Eu sou doente Na em Dark Souls 3 Aquele desafio Que os caras desafiou Zerayn Menos de duas horas Sem morrer Que eu fiz Demorou pra caralho Agora a gente é assim Mano Outro Vem cá Vem cá Vem cá Bom O Shadow Fala que Falou pra mim Que o God of War Se o God of War Ganhar o Got Esse ano É tudo Fã-boy Da Sony Ah mano Que o Elder Link Tá pesado É Ele falou a mesma coisa Mano É que o Elder Link Tá muito bom Vem cá Vem cá Opper Desce aqui Rapidão Comigo 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 Tá embaixo Caralho Vem cá Ó Cara Imita Imita o pote Imita o pote Imita o pote Porra de pote Cara Eu tava vindo aqui Tomei Tomei Uma na cara Véi Igual o pote Véi Imita o pote O pote Ai caralho Calma O pote O pote Que isso Mano Cê viu Mano Eu perdi Onde é que eu tô Na live O pote O pote Tchau O cara Deixou ela Esticada Véi O pote O pote O pote O pote O pote O pote Ah não véi, não, vou ser estúpido, vou ser estúpido Ajuda, ajuda Ajuda aqui? Morri Matei, cara Não acredito, véi Quebra, 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 peraí, acho que dá pra me quebrar Eu não pepei, véi, cheater Cheater, cara Eu vou descer tudo aquilo Vou tomar um post de speech Cara, você é doente, véi, se o cara olha no duender, meu Mas tem que querer, véi, ele não precisa mudar Calma aí, aqui tem redor Pega esse sprinter também, foda-se Pô, podia brisir, vem daqui, vem, a gente pode ir pro nether fácil Mano, mano, a gente deu muita sorte, véi Cara, essa seed tá muito boa, ó Olha aqui, olha o que eu tenho na mão Caralho, essa seed tá muito boa, né Caralho, isso aqui é logo quartzo? É, pô Pô, tu lançou a seed do Juarez, né É Ai, caralho O que foi? Esqueleto Onde tu tá? Importante Mano, o pior que meu inventário tá cheiaço, véi, peraí Deixa eu jogar uma coisa que me parece que tá fora aqui Tá cheiaço, véi Tem umas coisas que eu não vou usar Ah, tu respondeu o Fabricio ali? E aí, Fabricio, cara Eu respondi, cara Nem vi Nem vi Ou eu tô louco e não respondi A gente tava todo ocupado tomando flechada fazendo nevita no pote É Já nem vi E aí, olha aí Olha na minha mão Meu Deus do céu Mano, melhor seed Disparada, melhor seed Caralho Eita Pô, olha isso aqui O que foi? O que foi? Ligue, ligue, ligue Caralho Caralho Parece um nether Oh, me empurrarão filho da puta, tá bom cuidado? É verdade, aqui tem colisão, né? Aham Caralho, que danja bonita, véi O que foi? É um gol no cara Ó, o esqueleto ali, boy cu O que foi? 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 É um gol também, né? Caralho Ih, olha o que eu achei aqui Ele trocou o arco dele, viada Ali é bom É bom mesmo Ó, aqui não tem nada Que pessoal Ah, é spawn de esqueleto com bagulho aqui Mas onde tá spawn de esqueleto? Mas onde é que tá spawn de esqueleto entre os esqueleto? Não sei, mas eles spawnam aqui Será que é porque ele tá mal iluminado? Acho que é hein Ele manda mensagem no grupo, eu acho É, no WhatsApp tá tipo, pera aí Chegou aqui também É no grupo Que isso, todo mundo flash aqui, velho Tô falando, velho Caralho, vou morrer Filha da puta Salve, salve Caralho Salve, salve, salve Acho que é aqui ó, por causa do spawn aqui tá escuro, ali nasce Algo de vida aí Bom dia O que você quer? Mano, você quase me mata Sem zoeira mano Ih caralho, se liga Toma Toma Tá sem capacete, pega essa porra Tá pioradinho Tem comida aí? Caralho Me dá a cabeça no chão, né velho Vamos procurar redstone ainda, velho Idiosa Tem redstone aí Aí, aí tem redstone, nesse lugar aqui ó Tinha um bagulho pra pisar aqui, tá ligado? Não, eu já não tapei já Tinha pegou? Eu arranquei as... Ainda começa a entrar o lugar que a gente não deveria tá descendo Mas tem bloco de redstone aqui ó Calma, 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 calma Calma, calma Piada, tá muito lagado pra mim aqui Não, não, aqui é bolado Se você descer, você vai ver Caralho Olha os outros de lava Mano, aqui ó Olha aqui esqueleto Olha aqui, olha aqui Olha esse aqui então Não, não, aqui não dá, Alfred Tem até bad rock ali no fundo, não, não Aqui a gente falou que tem mais Oh, se liga, se liga, se liga Aqui ó Ah não, velho Vai teleportar aqui pra cima Eita Mano, você descer, Alfred Aham, aham, se liga Mano, nasceu um inter-esqueleton ali, velho Não é nem isso que eu queria, olha isso aqui Tem seu touch Mas mano, não, é melhor a gente sair daqui, é verdade Ah, a gente vai fazer bota, né Deixa eu ver se... E os dois vão morrer aqui, né? Não Não Os corretor já eram Mas a mano Bom, eu consegui dois blocos de raciocínio lá em cima Não, não Não, não, Uber, cuidado, aqui, olha isso Aqui, olha Aqui, aqui atrás de você, olha Onde? Ah tá Olha isso Olha isso, olha isso, cara Desculpa, desculpa Toma Toma, toma Só com arco também Oh HG, HG HG Sopa, sopa, sopa Eu comi sopa, hoje Falei sopa Não, 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 não Não, não, acusar, acusar Ou dá Aqui, eu já tô usado Não, aqui, ó Ali, ó, pra trás, olha pra trás Ah Tivou no meu jogo, tô no meu jogo Ah Tivou no meu jogo, tô no meu jogo Ah 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 Tô com meu coração O cara tá com um pão encantado, que porra é essa? Vaza, vaza, vaza Vaza, vaza, vaza É, agora não tem mais jeito, é vazar mesmo Vambora, vambora, isso aqui tá muito difícil Mano, mas já se arriscou demais aqui Era só pra nós ter vindo pegar Vamos pegar agora os minérios e vazar, velho Carole, meu, a gente tá estranhando A gente tá estranhando demais, velho Mas o bagulho é bom, né, mano? É bom mesmo, velho Nossa, que dojo da hora, velho Vou botar algumas coisas nesse baú aqui Ah, falta qualquer coisa Só que a comida já tá acabando Nós precisamos fazer plantação, velho É fácil de subir? Fácil, fácil Plantação? É Fácil Qual camada nós tá? Ahn, 20 Vamos pra três Vamos pra três tentar achar diamante Bora A três que acha? Doze É doze, onze e treze Onze, onze e treze A pior que minha picarita de ferro já tá do gato É bom pegar na doze, tá ligado? Porque ele fica entre onze e a treze Então se eu ficava na doze Tem chance de achar em cima ou embaixo, tá ligado? Ahn Achei um ferro aqui, vou pegar minha picarita de ferro já vai quebrar Vamos subir então Fala subir É melhor Vou guardar esse escudo aqui, velho Na verdade esse escudo faz com madeira, né? É Mano Eu vou meter da explosão aqui, foda-se Pera aí, vou dar satanite aqui com a speed aqui Ah porra, salvei a explosão, velho Mas não abriu porra nenhuma Só abriu pra ouro ali Bom Tô subindo Vem na paz Tá na paz de Deus? Que finíssimo Vem comigo, vem comigo Você pegou algum osmio? Não, não achei Cara, ele já criou umas dez pontes diferentes, né mano? Essa aqui vai dar ligação com aqui, ó Olha ali onde é que dava, cara Pra mim dava por ali, cara Essa é a posição aqui Vambora É mesmo, dava mesmo Pô, pior que essa dungeon é gigante, velho A gente tá mais pra lá que a gente tá explorando, pô A gente tá achando ali grande, tem mais ainda, pô Beleza Ó, voltamos aqui, agora temos a redstone pra fazer o Metalurgic Infuser E agora sim, ó Agora, com isso aqui, a gente vai precisar fazer cabo O que se faz? Colocando de praia de carvão Carvão, né E ferro Certo Cúfer Precisa que você pulverize um pouco mais de ferro, mano Caralho, lá vem Lá vem Escava Ah, ó Faz com um ferro E três Cinco, seis madeira Pulverize uns ferro aí Putz, eu vou precisar fazer uma bigorna, nossa, pera A bigorna é complicado de fazer, velho Fazer bloco de ferro, velho A bigorna é muito... Não, mas com o... com esse... com esse bagulho que eu vou fazer, vai dar pra fazer Fechou Porque a gente... Sim, a gente vai fazer a bigorna pra cima Ó Coloca... Meu Deus do céu, calma Tá bom Vai girando aí, acho que a gente tá bom Na real Caralho, peraí de te ouvir, velho, peraí A gente vai fazer ferro, aí a gente vai fazer aço Com esse aço a gente vai conseguir fazer o universal... Voltei, deu erros técnicos Universal... Tonic... A gente vai conseguir fazer oito já é o suficiente pra gente Tá me ouvindo, perco? Tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo Tô ouvindo, tô ouvindo Tô ouvindo, tô ouvindo Bom, isso aí de ferro é o suficiente, deixa eu ver Não... Câmera... 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 É câmara, né? Câmera... Câmera... A gente vai precisar de circuito elétrico, tá? A gente vai precisar de circuito elétrico, tá? Iron Plate faz com três ferros e aí e aí e aí e esse circuito aqui é ósmeo e redstone é calma aí não é pode girar gira gira ósmeo que a gente vai precisar também fechou eu acho que é melhor ósmeo por causa do arado aqui e olha o barulho ó sente a pressão né e aí o que esperar de ser humano como você né e desde que eu nasci há 10 mil anos atrás que não há nada Nesse mundo que eu não sei pra demais O cara gosta de Raul Sim O cara claramente gosta de Raul Seixas Toca Raul Quero ver alguém falar que esse cara não gosta de Raul Seixas Vampiro doidão Opa Opa Mano tá batendo uma fome da madruga hein Eu pedi uma pizza hoje Tá lá ainda Oxi quebrou viado Quebrou o que vei Pelo amor de deus Mano Ele quebrou sozinho eu juro Cara o cara não tem vergonha na cara Eu acho que você é um destruidor É só É só pegar e fazer um Ele quebra sozinho né Eu acho que não Você é um destruidor Você destrói famílias Você destrói sonhos Fica andando com escudo na mão Faz outro daquele aí Vai ser pico quando a gente fizer a live Vai ser pico quando a gente fizer a live Opa porra Tô chitado Aqui ó se tiver isso que você quiser fazer Se quiser tirar alguma coisa de volta Hum Eu quero meter um Um frutinho que eu não sei como se Porra Nem sei fazer outro bagulho desse velho É tipo um L Só que pra cima Caralho eu explico bem pra puta Não entendi Tipo não Não tem um L pra cima É com a madrinha pura É não com o estique Ah com o estique fechando Ah carai Não não tá acontecendo vei Não tem um L Não tem um L Não tem um L Não tem um L Beleza O cara não sabe o que tá fazendo Estique cara Calma não tô falando tô falando do certo Beleza Aí temos aço Com esse aço A gente vai conseguir fazer Começar a fazer as coisas aqui Opa eu vou precisar de vidro Você consegue atrás mano Posso tentar ver Ah achei essa porra Aí bota aí que eu vou sair girando Aí vai abrir vidro enquanto isso Como é que tá esse bolo de bugiganga filho Bugiganga é pouco né Isso aí tá catástrofe Ok agora temos Ó ó ó ó o que nós temos Olha só Olha aqui Olha que legal É isso nossa mão Verde Cabo Tá Cabo Cabo Pô tá longe desse pão de nossa casa hein Tá muito pequena É Calma lá cara Ô esse aqui esse aqui esse aqui Toma que eu peguei do zumbi Nossa Então você ostenta isso Sim dá pra gente pegar cortes se tu quiser Cortes ou não Obsidian É É É bom É bom É bom É bom Que no Nether é melhor de minerar True Bom agora eu vou tirar Quanto dia que tem Tem dois então Vou colocar mais dois Caralho é um raio Tenho medo das chuvas dos Minecraft Eu também Maluco Era um passo que eu passei esses dias de chuva aqui na batalina Pô Era passando O cara mora em belfo roxo Pô Pô Viada É incrível né O Minecraft é um jogo que a chuva deixa o jogo mais leve Pô Pô Nossa minha pai Celular pros careiros Tó Agora eu que nem vi Ô tem Comidinha Mano tem isso aqui ó Só Tó Apesar de comida Já caça a comida também Deixa eu pegar esse fotinho aqui Tem que tomar o ar aqui Backup Vou lá Backup sinistro Caralho Fodeu Muito mob Tô numa água preta Que me deixa ela entrar Free Preta Aham É óleo Petróleo Aham Que que? Mentira Caralho Filha da puta Boa Nossa Nice mano Nossa Ai meu Deus É Eu tô meio ano aqui É Mas eu tô tô meio Tá vindo o zumbi E ele tá correndo Vermelho O zumbi caiu também Calma aí Deixa eu jogar Putz Não da Tão fluxo Tão fluxo Calma aí Ai Valeu Mano Deixa eu pegar esse zumbi Na 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 Esse aqui NAH Só vê esse lugar aqui Tá ligado onde é né Não sei, sei, sei. Ai que areia, caralho. Eu ia sair à procura da erva. Petróleo. Isso aqui. Olha a quantidade de um que é bom. Além de dar pra gente gerar energia e gasolina, né? A gente pode fazer um combustível pra lua. Futuramente, né? Tem que ser pique se tivesse uma animação de um espaço pra lua. Hã? Tem que ser pique se tivesse uma animação A gente vai voando de foguete. Caralho, é que pique. Não é tipo um portal, tá ligado? É, pique. Acho que a gente vai ter que até controlar o foguete. Tá, peguei um package de areia. Acho que não tá certo. Bom, tô mini. Puxou bem. Puxou bem. Puxou bem. Puxou bem. Puxou bem. Puxou bem. Toca o tromb. Puxou bem. Puxou bem.